Rapaziada, pega o visão, manos! Gravei no último vídeo aí, tá ligado? Montando inventarizinho aqui... Preto, né? Com dourado, escuro com dourado... É... E agora eu vou jogar pra testar, ver se tá maneiro. A facinha tá legal, mano, a animação dela é boa. A skin que eu não achei a coisa mais bonita do mundo, né? Esse pá vai ser A. Tô jogando com a rapaziada da live, tô em live. Se você não acompanha minhas lives, mano, é sempre sábado e domingo no YouTube. Já é? É isso. Um passo pra trás. Uhum, com o Costa. Peguei um Costa. Peguei mais dois aqui no tapetinho. Acho que o último tá embaixo. Eu me vi. Um dois, né? Achei que era um só. Um dois. Deve ter girado, porque eu peguei. Opa, um girou, um girou. Opa, voltou pro palácio. Ai, que barato. Barato. Morri. Nossa, por que que eu não consegui matar esse cara? É só nerdão. Desgraça. Eu não consigo pular nessa desgraça. 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 Que merda é essa, cara? Tá correndo igual uma cachorra no cio. Beijo no fundo do coração de vocês. Aula de clutch. 5K no pistol. Nada fora do normal, já. Aula de clutch. O king of the clutch. Quem conhece tá ligado, né? Jamais mudará a história. Pera. Pera, até que tô, P7. Pô, rapaziada. Vocês tem que... Que isso? Ué, ué, ué. Todo mundo que tô lá? Vocês tem que exaltar aí, ó. Eu fiz uma jogadaça. Vocês tão conversando no chat aí no meio. Exalta? Não entendi. Ué, que que aconteceu? Pera, até que tô. Isso é... Era muito bom, né? Acha que... Ué, deve ter bugado, mano. É possível. Eu quase peguei agora. Mano, a B tá safe, eu acho. O cara deve ser o caminho de rapa Vi, nada a ver Que isso, que timezinho bom, hein Só no pista que o pai tem que comer Tá ligado, né A Bia isola aqui, quando vem a Bia também Vou fazer minha festa aqui, vocês vão ver Peguei o meio Peguei a visão, Águia, relaxa Vai Tem dois meios É, mano, ninguém quer vir na Bia Será que eles sabem que eu tô aqui? Desenfinetizei Desenfinetizei É, Bia, meu Deus do céu É, Bia, meu Deus do céu O que é que você está vindo? O que é que você está vindo? Vai ver se está vindo. Eu odeio ficar muito tempo esperando. Acho que eu tenho TDAH. Não sei ficar... Concentrado em um treinado desconcentro. Vai? Vamos ver o MTS aí. De vezinho direto do Youtube. Faz o T7. Cuidado. Senta vai. Kika vai. Vai dar na mansão doer. Vamos ver o paternizinho dessa daqui que a gente pegou. Olha o cobrão ali no meio. Escurinho, abado, gente. Que ligueiria. Hs no meio. Se ela está escorregando, isso aí é nervoso. Pegou pep, gente. Peguei meio. Você está jogando? Eu nem sabia que você estava no game, velho. Por que você está só comentando aí? Nossa, o melhor spray do Brasil aí. P7 Guard. Tem que sair da B. Não vem ninguém bem. O que é isso, mano? Estou equipando na B. Tem nada a B. Tem que sair da B. Boa, Logan. Pegar a Eagle. Vamos ver a Eagle como é que está. Eu adoro essa Eagle aqui, mano. Eu tenho as taxas de track dela. Bolada. Pula desgraça. Pula desgraça. Pula desgraça. Pula desgraça. Não passa um cara aqui não? Ele passou, ele passou. Morreu onde velho? O que é T7? Morreu onde? Eu morri, na sua frente. Ah ta Tem 4 la, vou rodar Deve ta vivo Isso tem eu Coloca E ae Vou botar por aqui também eu acho Ai meu deus na hora que puxei Meu deus Cara eu ia ferir ainda viu Ok E aí Nice Meu nome matei 5 no piste Depois matei só 2 Passiu tudo Vamos de AW agora E aí E aí E aí E aí Tem que avançar Eu não consigo ficar parado não Vou lançar caminho de rapa Vou lançar caminho de rapa É vou rodar pro bomba já Caiu tudo lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bomba foi plantada Peguei um corredor Peguei um Z Último tamanho sabe? Debaixo do bomba É em baixo mesmo? Ai Ai Espotou como se fosse em cima Não sabia onde estava E aí Tem que ter Tem que ter Um É em baixo mesmo Ela matava Entendi No último round Cara, o cara não sabe fazer o B, mano. Gulinha. Só vai passar o caminho de roda de novo. Cara, só vão lá, né? Eu vou rodar. Já tô no ar, né? Isso. Cheguei para o balaço. Cheguei aqui mesmo. Tem ninguém embaixo já, velho. Ai, vem. Só tem que ter que falar. Tem uma treminha. Vai pular aí, velho. Deixa eu pegar isso aqui. Tomara. Pula, bebê. Vem. Desce gostoso. O cara querendo a kill. Pra vocês, tá bom? The king of the clutch, my friend. I'm not lost in clutch. Tá ligado, meu parceiro? Never. Never lost in the clutch, meu parceiro. P7 guard, porra. Agora os caras vão fazer um B, tá ligado? Tomara. O escuro, velho. O que é bom, velho? Para de olhar que rua, cara. Já tô olhando. Meu Deus do céu. O que é bom? Ficou a treminha aqui. Ficou a treminha aqui. Ficou a treminha aqui. Ai, meu Deus. Tem... Tudo bem. Túnel, túnel, túnel. Tava de AK. Só Ana, viva. Casinha. Que isso, hein? Ó, mirinha do King. O que é bom? O peso do vai matar de lado? Excelente. Jogando, patropa. Vamos de... Vamos de... De terra agora. AK foi a... Dragon, né? AK é bolada. AK é a Dragon. Arkane. Será que tem highlight de terra também? Será que vai ter highlight de terra também? Lightzinha, lightzinha. Encontre o de puta. Precisada. Já pinei no primeiro pra ficar alegre. Nossa, não carregou aqui. Meu Deus do céu. Carrega, pelo amor de Deus. Ah, excelente. Desculpa. O que você está fazendo aí, meu brother? O cara está lá no ar, o cara está na ideia. Meu Deus. Meu Deus. Boa, segurança. Boa, segurança é pista. Deixa a bomba. DG22. DG324. Meu Deus. DG324. DG424. 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 Ai, servidor de esse jogo é um lixo, né? Impressionante. O que? Ok Uma peça droga, não sei por que, velho Boa, cara Mano, os últimos três vídeos que eu tentei gravar, aconteceu isso, velho O que, pessoal? Acabei de crachar o jogo aqui Foda Pula, você amava jogar comigo, que isso aí todo mundo sabe Vê o vídeo lá do X1, vai ver, é alegria Pai, não vai carregar, tem que fechar e abrir de novo Acho que tinha carregado, né, porque geralmente é a primeira que nunca carrega Aí eu fico abaixo Rece pra tropa Vai levar a tropa Pai, você amou, cara Só de tá jogando comigo você já ama Peguei um vídeo É que tem, rapaziada, eu gravei um vídeo que não dá pra postar, tá ligado? Com aliadas, mano Pô, ficou muito bom, muito engraçado Mas esse ser humaninho aí Ficou enchendo a desgraça do meu saco Pedindo pra não postar, porque ela jogou mal, não sei o que Mas, pô, o vídeo ficou muito bom, rapaziada Muito bom, muito bom Queria muito postar esse vídeo pra vocês Queria muito postar esse vídeo pra vocês Ah, tá ligado? Eu ia postar Ah... Pediu o vídeo pra ela guardar em acordação Que a gente é doideira Êzodo, faz teu nome, gato Mostra que você vem depois do Gênesis e você superou o Gênesis Caraca E é só pra quem, pô, estudou a Bíblia, né Que é meu caso Bom, tá ligado Bom, tá ligado Ai... Deu 90 pica, mano, não te jogo, gato Papo reto Bom, no jogo também tá muito difícil, gato Vamo lá então Com menos um lá do outro lado Vamos ver se o jogo Vai deixar eu Eu jogar agora Pô, meu jogo também tá muito difícil Pô, meu jogo também tá muito difícil Ha, meu tava crachado Tem o que fazer Meu jogo só roda 60 e 10 com tudo no máximo Agora até com... Tudo no mínimo pra... Cair no efecto Tem varanda Ah... Ia dar o double lindo, gato Tô sem fone, gato Caralho, acabou o lado, é sua isso aí? É Esse trenzinho lembrou o trem do Beto Carreiro, gato Não sei porquê Eu já fui, eu já fui pra lá Você já foi no Beto Carreiro? Já, já fui Tá ligado o trenzinho que dá o passeio no parque? Tá ligado Tu fui naquela montanha russa invertida? Fui, pô É melhor, velho Também fui naquele big tower Aquele big tower Foda aí Qual? Big tower? Big tower Mano, sério mesmo, velho Olhando a big tower de baixo pra cima Lembra um pouco o meu pênis, velho Papo reto Eu fiquei imaginando Acho que essa é a visão delas, tá ligado? Papo reto mesmo, lembra muito Só quem já foi no Beto Carreiro vai entender aí, mano Pô, velho De lá de cima pra baixo é muito grande, velho Coisa muito alto Pagulho é maneirinho, mano Pô, uma sensação de morte, né, velho Que dá? É, velho Caraca, eu morri, pô Que isso, os caras viraram pro player aqui, velho Já era Já nem tem pra você gritar, velho Não dá Mano, muito bom Muito bom, mano Papo reto É... Big tower quer ter ido pelo menos 3 vezes, velho Também, velho Eu só fui 2 Tem meu time, tem falas Ai, vem Eu tenho fone, então eu vou perder, né Esse King é o que tá perdido na... Na história, né O que é? Esse King tá perdidinho Também tem um fone aqui, mas... Tá ruimzinho Eu vou lá ver O Seal era... O clã da tua amiga, não era? Meu time, beitando Então ele vai ganhar Tem uma vez que correr Tem uma vez que correr É, tudo bem É, tudo bem Ela vai ganhar Acho que sim Mas tem coisa em comum Isso, tô aqui de MP5 Tô ferrado na história aqui Mano, que coincidência Ela puxou o reto aniversário Fregou com ela Audio tá ruim, B7? Um pouco Mas dá pra ouvir Cara, a carma é muito ruim Na MP5 Isso é muito engraçado Mas isso é muito engraçado Mas isso é muito engraçado Mas xingar no chat é errado Cê sabe O cara tá vivo O cara não olha o mapa não O suporte Nice Acabou, né? Pô, rapaziada Fui prejudicado pelo game Fiquei sem dinheiro Penimbau, cabalhota Mas espero que vocês tenham gostado Do primeiro roundzinho Que foi maneiro E também Desse inventáriozinho De 2K, tá ligado? Se você não viu o vídeo Eu montando Veja lá o motivo De eu ter pegado Essas skins aqui Pra você entender melhor Nem tudo foi escolha minha É isso Quer deixar algum recado aí, Béo? O inventário ficou maneiro Diferenciado Nunca tinha visto Ficou bravo É nóis, tamo junto Não vender, vender Pra mim a sua amiga Ela vacilou Sentou na minha Não, 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 não Fala isso não Tá bom, tá bom Na minha pica Ela vem por cima Ela vem por cima Ela me domina Ela me vacila